pergunta ao doc como é que pergunta ao doc ok agora a mamãe vai no? e como é que vai perguntar pro doc? é, no ouvido, na garganta, não é? não é, mamãe vai aí depois fala assim, tá tudo bem doc? é, tá tudo bem doc? é, é aí canta a música, como é a música? depois vai pra casa é, depois vai pra casa depois manda o Luíde ah, manda o Luíde, é, não é? quer brincar com eles, não é? não é, mamãe vai brincar com eles depois o Luíde manda ah, tá e você quer ir na escola também? quer brincar com a escola também ah, tá legal vai brincar com quem na escola? com a Evana com a Evana? e quem mais? a doc não a doc não aí vai e a mamãe vai? então tá então tá essa camisa que ele tá é de 8 anos meu Deus do céu menino gigantinho tá com 3 anos fez sábado passado hoje é terça hoje é 23 de abril então tá, filho dá um beijão solta um beijo eu te amo filho, eu te amo eu amo mais oh, você tá ok? você tá ok? oh, oh, vou ver então yeah, você tá bom bye bye